Presidente, estou indignado com certas coisas que estão ocorrendo aqui na nossa cidade pela falta de respeito que o gestor está fazendo com a sociedade, principalmente com o cidadão de Darwinópolis. Secretário de Educação, convido você, nesse momento, de você mandar um relatório para esta Casa de Leis, porque esta Casa de Leis, uma das prerrogativas é fiscalizar. Gostaria que você enviasse um relatório com urgência, urgentíssima, as escolas que já foram beneficiadas, que até o momento a clama não está sabendo, eu não estou sabendo, e gostaria que você convidasse também os conselhos, não é isso falar, as entidades de classe, claro, respeitando as recomendações do Ministério da Saúde, porque tem alunos que estão passando fome. Quando é mesmo que esses kits vão ser distribuídos?